O golpe foi descoberto, não tem mais como esconder do povo brasileiro toda a jogada que foi feita. Vocês ficaram sabendo que o presidente Bolsonaro ficou inelegível. Nós vimos o que aconteceu para que o Bolsonaro perdesse essas eleições. E as coisas ficam cada vez mais claras, as pessoas conseguem ver com mais clareza tudo o que aconteceu. Você tem ali a direita, limpinha, que se juntou com os comunistinhas para derrubar o presidente Bolsonaro. Então a gente vai bater um papo sobre isso, sobre essa ineligibilidade do presidente Bolsonaro, de como tudo aconteceu, desde a vitória do presidente Bolsonaro até essa derrota. E você vai ficar sabendo de coisas muito importantes. E também vai abrir os olhos por outras coisas, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. E vocês viram o pessoalzinho do MBL? Vocês viram o Dallagnol? Ou até mesmo o Moro? Falando sobre manifestação e protesto pró-Bolsonaro? Vocês ouviram isso? Vocês ouviram alguém dizer que nós temos que ir às ruas para manifestar pela injustiça feita ao Bolsonaro? Engraçado, não é? Porque quando o Dallagnol ficou, quando caçaram o Dallagnol, houve um movimento dizendo que todo mundo deveria ir para as ruas porque foi uma injustiça que aconteceu com o Dallagnol. Eu concordo que foi uma injustiça, mas também sei que o motivo pelo qual muitas pessoas não iriam às ruas é porque muitas pessoas viram quando o Dallagnol queria a queda do Bolsonaro. Viram quando o Kim Catacoquinho subiu no palanque junto com comunistas para impeachment o presidente Bolsonaro. Viram que quando o Moro saiu do governo Bolsonaro, disse que a República iria cair. Então todos viram isso. A direita limpinha, ela foi a causa, o motivo pelo qual o Lula ganhou essas eleições. Isso fica cada vez mais claro. Mas fomos altamente criticados por não irmos às ruas. Eu sempre falei para vocês que eu não vejo nada de errado ir, mas também não vejo nada de errado de não ir. Nós temos que unir a direita, temos que estar juntos. Mas nós temos que entender a situação. E ela é complexa. Você vai às ruas para brigar por alguém que é um dos culpados pela derrota de todos. Então é complicado. Então eu entendo a pessoa que não quis ir para a rua. E falei, você não quer ir para a rua, não vá. Você que quer ir para a rua, vá. Mas a realidade tem que ser dita. Nós, a pessoa que quer ir à rua, tem de ir à rua porque ele vê uma injustiça ao deputado. E não pelo deputado. E agora confirma tudo aquilo que nós falamos. Por quê? Quando o Dallagnol caiu, foi um grande movimento. Vamos às ruas, vamos às ruas, vamos às ruas, vamos às ruas. Temos que nos unir, temos que nos unir, todo aquele bafafá. O Bolsonaro foi colocado inelegível. E é um silêncio ensurdecedor. Eu não escuto nada. Cadê o Dallagnol falando para o povo ir para a rua pró-Bolsonaro? Cadê o Kim Catacoguinho falando para o povo ir para a rua? Cadê o MBL? Cadê o Dallagnol? O Dallagnol é para o povo ir para a rua fazer uma manifestação pró-Bolsonaro? Engraçado, não é? Engraçado como tudo mudou. A gente não ouve mais nada. Não escutamos mais nada. Então, esse é o grande problema. O problema é o que nós falávamos que iria acontecer. Eles querem a popularidade do bolsonarista. Eles querem juntar. Hoje nós fizemos um vídeo mais cedo. Se você não assistiu até agora, assista, por favor. Nós fazemos três vídeos por dia. E é muito complicado fazer esses vídeos. Mas eu faço para que você possa ter conhecimento. Então, assista. Valorize o nosso trabalho. E meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal. Dê essa força para a gente aí. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Dá o seu joinha. E se você quiser ajudar a gente, está aí. Vida Gringa Pix, arroba, gmail, ponto com. Você pode nos ajudar, tá? Sem problema nenhum. Quem pode ajudar, pode ajudar. Aqui nós estamos começando o mês agora. E nós precisamos aí da sua ajuda todo mês para pagar as nossas contas, tá? Então, a jogada, ela está bem clara hoje. Nós vemos quem deu o golpe. Nós vemos quem tentou tirar o Bolsonaro. Nós vimos tudo isso. E nós falamos bastante no nosso vídeo de quatro da tarde sobre a queda do Lula estar cada vez mais próximas. E tento explicar às pessoas que nós temos um problema sério. É a pessoa, o imediatista, é o cara que quer algo que aconteça agora. Ele não consegue compreender que, por exemplo, a queda do Lula é um processo. O impeachment é um processo. O impeachment da Dilma demorou o quê? Dois anos. Foram dois anos o processo para derrubar a Dilma. Então, a pessoa acha que, por exemplo, eu faço um vídeo. Ó, o impeachment do Lula está mais próximo. Poxa, mais próximo não quer dizer que vai ser amanhã. Mais próximo não quer dizer que vai ser agora. Quer dizer que as peças estão se movendo na direção certa. Com a queda do Bolsonaro, agora fora do cenário político, todas as narrativas de Lula terminam. Não sei se você percebeu, o Lula, toda a campanha, ele não tem plano de governo, não tem nada, não tem nada para a economia. A economia do Lula é o seguinte, taxar, taxar e taxar. Estão criando... Querem fazer uma reforma tributária agora que vai ser uma taxação generalizada. Vão arrancar dinheiro de todo mundo. Então, o que acontece? Esse que é o problema. Ele nunca teve um plano de governo. Ele nunca teve nada, nenhuma ideia de o que governar. Toda a campanha foi baseada em atacar o Bolsonaro, em pegar o globalismo, usar a televisão brasileira como campanha eleitoral, porque o Lula, ele usou a Globo, Bandeirantes, Record, usou todo o meio de comunicação como um palanque eleitoral. Esses meios de comunicação levantavam a bola para o Lula cortar. Como que eles levantavam a bola? Eles criavam a loucura de que Bolsonaro era fascista, guitarrista, futebolista, genocida, tudo isso. Então, quando a pessoa perguntava, Lula, o que você vai fazer na economia? Ele não tinha plano. Lula, quem vai ser o ministro da economia? Ele não sabia. Ele não sabia nada, só que ele sabia o seguinte, eu não sou genocida, o Bolsonaro é genocida. Eu não sou fascista, Bolsonaro é um fascista. Eu não sou racista, Bolsonaro é racista. Então, ele se colocou, quer dizer, a grande mídia o colocou enganando toda a população brasileira, o colocou como um democrata, como alguém que iria salvar a democracia brasileira. Então, o Lula só cortava, só atacava o Bolsonaro aquilo. O Lula ganha as eleições, o globalismo continua atacando o Bolsonaro porque eles precisam tirar o Bolsonaro, o Bolsonaro precisa ser uma carta fora do baralho. Agora que o Bolsonaro está fora do baralho, o Lula, ele fica mudo porque a única coisa que ele fala é do Bolsonaro. Então, agora não tem mais o que falar do Bolsonaro, ele vai ter que falar. E nós precisamos deixar que Lula fale, que Lula fale mais, que Lula comece a fazer as lives imitando o Bolsonaro. Que Lula comece a falar mais, que Lula tenha mais visitas com Maduro, que Lula visite a Rússia, que Lula visite o Ortega, que Lula fique saindo e falando com todas essas pessoas, que Lula venha falar mais vezes que a democracia é algo relativo, que Lula venha dizer mais vezes que quando alguém o chama de comunista, isso é um elogio para o Lula. O Lula adora isso, o Lula gosta, o Lula ama, que ele fale mais isso. É isso que nós precisamos. Por quê? Porque nós, o povo brasileiro, vimos quem tirou o Bolsonaro. E quem tirou o Bolsonaro vai ser o mesmo que vai tirar o Lula. Porque quem tirou o Bolsonaro foi quem colocou o Lula. E o Lula só vai cair pelas mesmas pessoas que o colocaram. Então nós temos aí o quê? Três anos está faltando ainda para que o Lula se aproxime cada vez mais de uma queda. Precisamos disso. Então o povo brasileiro... Agora, o Bolsonaro fora do baralho, eu e você, nós temos que ter muito cuidado. Porque é uma reação, ação e reação, ação e reação. A ação foi tirar o Bolsonaro. A reação do sistema é a nossa desistência total. É a gente parar de política. É a gente não seguir mais o Bolsonaro. Porque a intenção deles é criar uma terceira via. Quer dizer, os verdadeiros golpistas, eles querem criar uma terceira via que não conseguiram criar lá atrás. Mesmo quando eles deram o impeachment à Dilma, o propósito era impeachment à Dilma. Colocar o Temer, temendo o globalista. Diga-se de passagem que o Temer agora está sendo advogado do Google para fazer ali uma jogada no nosso parlamento. Uma jogada, uma jogada. Queira você ou não, nesse aspecto é bom. Porque o Google é contra essa censura que eles querem fazer nas redes sociais. Então o Temer ali, ele está trabalhando para o Google para tentar fazer com que o Congresso não aprove algo que prejudique o Google. Não prejudicando o Google, não prejudica a gente. Então aquilo ali é algo bom. É algo horrível que, nesse caso, é bom para a gente. É um lobby favorável à liberdade. Então nesse aspecto é bom. Colocaram o Temer, um globalista, para que o Temer fizesse um bom governo. Fez um bom governo melhor do que o da Dilma. Indiscutível isso. E aí era para tirar o Temer e colocar um Alckmin. Continuar com os globalistas. Eles não esperavam da surpresa do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro foi igual aquele cavalo que vem por trás e ganhou. E deixou todo mundo de boca aberta, deixou todo mundo desesperado, deixou todo mundo com a calça caída. Ninguém sabia o que fazer. Aí começou-se a campanha para destruir o Bolsonaro, para derrubar o Bolsonaro. Deixaram o único... Tentaram criar uma terceira via. A intenção deles nunca foi botar o Lula no poder. A intenção deles era criar uma terceira via. Era o Moro, era a Tabete, era o Leite, era o Abacate, era a Melancia. Foram procurando várias pessoas. Não conseguiram. Aí no final falou, cara, não dá. Então vamos fazer o seguinte. Aí o raciocínio. A gente coloca o Lula. A gente finge que o Lula é um democrata. A gente finge que o Lula realmente vai lutar pelo Brasil. E a gente só fala mal do Bolsonaro. E a gente fala bem do Lula. A gente proíbe... Lembra que eu falei hoje na live, no nosso vídeo das quatro da tarde, uma coisa muito importante. Não sei se vocês notaram. Você podia falar mal do Lula durante a campanha. Você podia até dizer que o Lula foi envolvido no passado em corrupção. Você podia até dizer que o Lula era um ex-presidiário. Você podia dizer isso. Sabe o que você não podia dizer? Que o Lula era fascista. Que Lula era um ditador. Que Lula era comunista. Ou seja, você não podia colocar o Lula com o Maduro. Dizer que eram amigos. Não podia. Não podia. Você não podia dizer que o Lula e o Ortega eram parceiros. Ainda que você tinha vídeos e fotos e tudo deles juntos. Não podia dizer que eram juntos. Por quê? Então foi uma coisa que a gente aprendeu hoje às quatro da tarde. É porque eles queriam uma opinião unânime. Era uma unanimidade de pensamento. Onde o Bolsonaro é fascista e Lula é o salvador da pátria. Então nós éramos proibidos de colocar o Lula com qualquer ditador. A jogada era essa. O Lula... A gente não consegue convencer o povo brasileiro que Lula não é corrupto. Não tem como convencer isso. Todo mundo sabe que é. A gente não tem como dizer que o PT é bom. Porque o PT destruiu o Brasil. Então qual é a forma da gente conseguir derrubar o Bolsonaro? É a gente botar na cabeça do povo, enganar o povo que Bolsonaro é um fascista. É um genocida. É tudo isso. E Lula é um democrata. Então a eleição foi disputada entre isso. Um democrata e um antidemocrata. Então eles votaram para o que é aquele democrata. É isso. Então essa foi toda jogada. Então aí eles conseguiram eleger o Lula. Porque uma vez o Lula eleito, eles, o Bolsonaro fora, agora a Globo, que dizia que não podia dizer que Lula era amigo do Ortega, que não podia, agora a Globo diz, não, o Lula é um comunista. O Lula está relativando a democracia, dizendo que a democracia é relativa. Então o que acontece? Agora você vê a Globo indo para cima do Lula, mostrando, chamando o Lula e a verdade. O que Bolsonaro nunca foi. Agora eles estão dizendo que o Lula é de verdade. O Lula é um comunista lá no Foro de São Paulo, na loja do Foro de São Paulo, vendendo botãozinho de Stalin, de Chaves, de Maduro, desses monstros. E não falaram nem todas, porque na verdade deveriam ter todos eles. Deve estar mal, deveria ter ali o Che Guevara com certeza absoluta. Todas essas pessoas ali. Então a Globo agora abre a cortina e começa a revelar quem o Lula é de verdade. Por quê? Porque a visão era, se Bolsonaro ganha, a gente está ferrado para tirar o Bolsonaro. Não tem como tirar. Se Lula ganha, nós escondemos o Lula o tempo todo. O Lula ganha, agora a gente revela quem o Lula é. E sem o Bolsonaro, todas as pessoas que não gostavam do PT, continuam não gostando do PT. As pessoas que achavam que Lula era corrupto, continuam achando que Lula era corrupto. Só que agora ele também será taxado como um antidemocrático e também um comunista. Ou seja, agora eles vão tentar criar uma outra terceira via. Então depende de eu e você de nos unirmos para que nós venhamos criar o candidato. Trabalhar junto com o presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse que tem uma bala de prata. Bala de prata é o quê? É algum tipo de trabalho que pode fazer para mudar essa ineligibilidade? Bolsonaro poderá voltar em 2030? Lembrando a você que existem três projetos de anistia que podem liberar o Bolsonaro. Ah, mas Fábio, não passa por causa do Lira, não passa por causa do Pacheco. Lembrando a você que o Lira e o Pacheco não podem ir à reeleição. Eles terão de ser tirados. E aí? Tirando eles, o que pode acontecer? Então muita coisa pode acontecer. Lembrando a você que em 2026, digamos... Nós temos três projetos de anistia. Não conseguimos passar. Digamos. Vamos ser pessimistas. Não conseguimos. O que a gente faz? Em 2026, nós elegemos a maioria dos deputados de direita e a maioria do Senado de direita. Porque aí vão ser dois terços do Senado. Se a gente coloca a maioria no Senado de direita, aí nós conseguiremos fazer uma anistia em 2026. Bolsonaro estaria elegido, poderia ser eleito em 2030. Ou seja, a gente tem como mudar essa situação. Só que nós temos que jogar dentro do jogo. Ah, Fábio, já vem você falando de quatro linhas. Não tem como jogar fora das quatro linhas. Não tem como. Então a gente tem que jogar dentro do jogo. E fazer com que aconteça. Agora, nós precisamos estar juntos. A jogada do Lula, obviamente, ele... A situação do Lula ficou muito pior com o Bolsonaro fora da jogada. Ficou muito pior. Ainda que os petistas estão vibrando, comemorando, ficou muito pior pra ele. Porque agora ele tá sozinho. Ele não pode mais criticar o Bolsonaro. Bolsonaro nem político pode ser mais. Então agora é todos os canhões pontados pra ele. Ah, o que o Lula espera é que você desanime. É que você desista. Ah, agora que Bolsonaro tá fora, eu não quero mais saber de política. Ah, agora que Bolsonaro tá fora, eu desisto. Não desista do presidente. Vamos lutar. Como eu falei pra você. Eu vou fazer um outro vídeo explicando pra vocês dos processos que podem levar o presidente a voltar à política, por exemplo, em 2030. Muita coisa pode acontecer para que o presidente volte. Ainda que eles não queiram. Pode acontecer. Então precisamos estar de mente aberta e entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. coisas boas aconteçam na sua vida. Eu tenho tentado colocar um vídeo todos os dias às seis da manhã. Um outro às quatro da tarde. E tento colocar um outro às vinte horas. Quase todos os dias às vinte horas eu coloco um vídeo. Às vezes não sai às vinte horas, por exemplo, sábado e domingo. Talvez eu tenta colocar um pouco mais cedo. Talvez vinte horas seja muito tarde. Então Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Se você não nos ajudou ainda, é um mês novo agora. Claro, se você ainda não ajudou no Pix, ajuda a gente no Pix. Faz isso aí. E entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá nós estaremos falando de muita coisa importante. Você nunca perderá um vídeo nosso. Deus abençoe a todos. Te vejo amanhã no vídeo das seis da manhã. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.